Eu sei o que eu devia fazer, mas eu não consigo. Eu sei que eu não devia dar mais uma chance. Eu sei que essa história não vai dar em nada. Eu sei que eu tô sendo ansiosa demais. Eu sei que eu deveria me amar, me valorizar. Eu sei que isso é só migalha e que eu tô me enganando. Eu sei que só depende de mim. Mas, na hora do vamos ver, eu sei tudo isso. Só que eu topo sair mais uma vez com a pessoa. Eu tô super me criticando e me colocando pra baixo. Eu tô ansiosa demais à espera de um desastre. Rola uma gastrite, rola uma impotência. E aí fica essa sensação, né? Cara, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo. Minha cabeça fala ama, meu coração dá um nó. Rola uma tripla frustração. Acho que a primeira frustração é a frustração com a história romântica, que não tá rolando. Então, você queria que o cara ou que a mulher tivessem mais na sua, tivessem engatado, que a história fosse diferente. E você já tem que lidar com essa frustração. E aí tem mais duas, né? A primeira é de você tá mal, porque você não tá gostando daquilo. Então, você fala, cara, tô angustiada, tô sozinha, tô aflita, tô com medo. E a terceira é de você se cobrar, porque você não consegue mudar. Então, assim, bom, se você sabe o que você deveria fazer, mas você não consegue, dá uma sensação de desamparo, de abandono, que você fala, eu nunca vou sair desse lugar. Então, realmente, eu vou ficar aqui pra sempre. Eu não sou digna de ser amado. Eu não sou capaz nem de colocar as minhas mudanças em prática. Como é que o amor vai rolar? Eu já falei pra vocês que eu faço terapia há muitos anos. Eu sou muito fã da psicanálise, de qualquer processo terapêutico. Mas acho que durante muito tempo eu fiquei nessa angústia. Porque como eu faço terapia há muito tempo, eu tenho consciência dos meus erros, dos meus problemas, dos meus boicotes. Eu sabia quais eram os fantasmas, quais eram os enroscos, mas eu não conseguia mudar. E aí parece que cada vez que eu não conseguia mudar, a minha autoestima ia mais lá pra baixo. Eu me sentia mais impotente e mais paralisada. Então, se você também já teve essa sensação e quer entender como que você faz as pazes da cabeça e do coração e para de ficar nessa sensação do eu sei, mas não consigo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque três vezes por semana eu tô aqui pra gente mergulhar no amor e fazer essa jornada rumo a amores possíveis. Então, começando a falar e mergulhar nesse eu sei, mas eu não consigo. Acho que o primeiro parênteses que a gente deveria fazer é que rola uma romantização do não conseguir. Ah, não consigo esquecer essa pessoa, não consigo parar de responder, não consigo não olhar o Instagram. Tem um prazer quase que masoquista de deixar o coração e a emoção tomar a gente. Isso tem a ver com o conceito de amor romântico todo torto que a gente tem, que a gente acha que quanto mais forte, mais dolorido, mais arrebatador for o amor, mais significativo é ele. Então, parece que essa força avassaladora que faz com que você bloqueie e desbloqueie, você receba a pessoa de madrugada, você tope migalhas, no fundo só reforça a força dessa paixão. E aí, como ela é tão forte, você vai continuar insistindo nela, mesmo ela te fazendo mal, porque uma hora as coisas vão mudar. Já te digo, pode parar com isso, porque essa é uma narrativa mentirosa que você tá contando pra você. Mas acho que o mais importante, e a chave que virou pra mim, nesse meu mergulho, tanto na psicanálise, como na neurociência e na terapia cognitivo-comportamental, e que eu quero que vire essa chave pra você, é a gente achar que a gente vai mudar quando a gente parar de sentir. Então, ah, eu vou ter superado a hora que eu parar de sentir saudade, ou a hora que eu parar de ficar insegura, a hora que eu parar de ficar me cobrando. E a mudança não vem dessa virada de chave automática. A mudança vem em você não se deixar levar pelos sentimentos. Acho que enquanto a gente ficar nesse eu sei, mas eu não consigo parar de sentir, e você achar que a sua mudança é parar de sentir, realmente você vai achar que você nunca mudou. na verdade, não é parar de sentir. É não se paralisar pelo pensamento automático. É você não identificar o seu sentimento como uma verdade. Ele é só um sentimento. Ele é só uma percepção. Mas enquanto você não perceber isso e não treinar outras narrativas, e não acolher esse sentimento e ficar brigando com ele, você vai estar sempre frustrado e paralisado. E um outro ponto que é importante a gente pensar dentro desse processo é que acha que tem esse ideal de como a gente acha que deveria reagir. Então, na sua cabeça, quando você fala, eu sei, mas meu coração sente de uma outra forma, você criou essa autocobrança. Então, assim, não, eu sei que essa história não vai dar em nada, logo, a pessoa deveria me mandar uma mensagem de madrugada e eu deveria olhar o celular e falar, não, não vai dar em nada, pronto, acabou, nem vou ficar com saudade. E aí, como você fica com saudade, como a sua mão coça, como você quer ver, você sente que você não está mudando. E, na verdade, isso tem a ver com a sua cobrança, a sua exigência, a sua idealização desse lugar de autocontrole, de segurança. Outro dia, uma solta me escreveu numa caixinha, ah, mas eu queria parar de ter medo de me entregar e ser vulnerável. Não quero mais ter medo de ser vulnerável. Você vai ser vulnerável. A coisa é não deixar isso te paralisar. A gente vai ter uma aula com o instrutor de mindfulness nessa nova turma da Confraria do Amor e ele estuda muito o budismo também e o budismo fala que a gente tem duas camadas de sofrimento, né? Então, você tem o pensamento e quando você tem o pensamento sobre o pensamento, quando você julga o seu pensamento, você está criando uma segunda camada de sofrimento. Então, toda vez que você julga a sua emoção, você está criando mais sofrimento e mais sensação de paralisia. Tem um aluno da minha primeira turma da Confraria do Amor que fala tudo que você foca, expande. Então, enquanto você julgar essa sua emoção, ah, mas eu não devia estar tão insegura, eu não devia estar tão ansiosa, eu não devia estar com tanto medo, você vai ter mais desse medo, mais dessa insegurança. A coisa não é você se paralisar aí, mas é entender que você pode acolher, é não julgar, falar, tá bom, eu tenho medo, tá bom, eu tenho saudade. Acolhe, aceita, aceitação é uma coisa que o mindfulness trabalha muito e pensa, como eu posso lidar com isso? Ao invés de negar, ao invés de se cobrar essa superação que talvez esteja aqui só na sua cabeça. Eu falei pra vocês nas aulas da Jornada da Revolução Amorosa e a gente vai mergulhar na neurociência e em ferramentas da terapia cognitivo-comportamental na minha segunda turma da Confraria do Amor, pra entender que você tá viciado na sua percepção de mundo. Os seus caminhos neurais querem criar padrões. Então, você tá viciado em sentir as mesmas coisas e ler as histórias das mesmas coisas e esse primeiro impulso nunca vai mudar. Por exemplo, eu tenho transtorno alimentar. O transtorno alimentar não tem cura, ele vai ter uma remissão. É, eu vou perceber e vou ter ferramentas pra não me deixar levar por esse lugar. Então, o que eu quero que você perceba é, você tá viciado nessa emoção da angústia, da menosvalia, do abandono e pra gente desviciar, a gente tem que trucar essa sua lógica, essa sua crença. Por isso que é importante a gente ter uma prática. Acolher, identificar, olhar lá atrás. Por que que eu tô sentindo assim? Por que que toda vez que a pessoa some eu me sinto abandonada? Eu me sinto que eu não sou digna de ser amada? Que outras interpretações eu posso ter? Isso a gente consegue quando a gente treina a flexibilidade cognitiva e a neuroplasticidade. É, olhar a emoção, acolher ela e exercitar mesmo, colocar num caderno. Que outras interpretações eu posso ter? Que mudança prática, pequena, eu posso fazer que vai reforçar a minha percepção de que eu tô mudando? Então, por exemplo, ah, eu sei que eu não deveria responder a pessoa, mas eu não consigo. Então, eu vou me prometer, vou criar uma meta tangível mesmo. Eu vou bloquear ela, eu vou ficar cinco dias sem responder. E aí, a terapia cognitivo-comportamental propõe uma coisa que eu acho muito interessante, que é você criar um sistema de recompensa pra você. É, se eu ficar sete dias sem desbloquear essa pessoa, eu vou me permitir pedir uma comida no delivery mais gostosa. Ou eu vou comprar um sabonete caro e tomar um super banho. É você se premiar dessas suas pequenas mudanças, porque aí é um combinado com você mesmo. é você olhar, pensar, o que eu posso fazer de pequeno pra treinar um outro caminho, uma outra postura. E cada vez que você tenta um dia e reforça isso, você se sente mais empoderado. Acho que quando a gente aceita que a gente não vai parar de sentir, mas que a gente pode lidar com esses sentimentos de uma forma diferente, isso abre um mundo de possibilidades pra gente. Eu sei que isso é difícil, que isso é treino, e eu tô muito disposta a mergulhar nesse treino com vocês. Então, contem comigo nessa jornada pra gente olhar lá atrás quais são as crenças que geraram esses pensamentos e como é que a gente truca essas crenças e como a gente não paralisa com essas emoções, acolhendo elas, ressignificando elas e se colocando em ação de formas diferentes. Tchau,